A operação conjunta aconteceu na tarde da terça-feira e cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar no interior do município de Abelardo Luz, Santa Catarina, expedido pela comarca de Mangueirinha. O alvo era um homem de 30 anos, foragido do sistema prisional do Paraná desde 2018. Quatro anos que ele ficou foragido, ele foi identificado em participação de alguns roubos ocorridos aqui na cidade ao longo desses quatro anos. Então, diante dessas investigações, a equipe do Policídio começou a empreender dirigência e conseguiu localizar o paradeiro. Durante a ação, a equipe apreendeu armas e munições. O delegado Breno de Paula, responsável pela investigação, explica que o preso é natural de Mangueirinha, condenado por mais de 20 anos de reclusão por diversos crimes. Morava em Santa Catarina e praticava crimes em outros locais. Quando ele foi condenado, ele foi preso, algumas vezes, por algumas crises ocorreram, tanto em Mangueirinha, em Chopinzinho, em Guaracuaba. Ele era associado a uma quadrilha que tinha o objetivo de roubar caminhonetes. Inclusive, em uma operação policial em 2019, em 2019, que em Mangueirinha, aonde identificou a participação de sete pessoas. Ele era um dos líderes dessa organização. Na ocasião, já havia uma da preventiva nessa situação e, posteriormente, outro crime de repercussão que ocorreu também em Mangueirinha, uma tentativa de duplo atrocínio, aonde um dos comparsas também morreu durante o assalto. De acordo com o delegado, as provas coletadas indicam que o preso era quem escolhia as vítimas e os locais que seriam objeto da ação pelos seus comparsas. O preso, Alex Oliveira dos Santos, foi encaminhado à Delegacia de Abelardo Luz para as demais providências pela Polícia Judiciária. Ele era conhecido lá na cidade, na região, como Samuel. Inclusive, o outro indivíduo que foi preso, no qual ele estava na residência desse indivíduo, ele conhecia ele como Samuel. Isso foi bem claro. Ele desconhecia a vida pregressa desse indivíduo, do Alex, mas confirmou que ele se identificava como Samuel. A operação policial contou com a participação das delegacias de Mangueirinha e Abelardo Luz, DIC, NOC de Xancherei e Pato Branco, Polícia Militar, além do apoio do Serviço Aéreo de Fronteira de Chapecó.